A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu devo ter um passo rapidamente. E vou voltar ao espectador Netflix. Diz-me que estou cansado de desculpa. Que eu já me falhei sobre a minha coluna. Definitivamente, o sangue flúor no meu corpo. E se tivesse desculpa com a consciência, eu vejo que meu atacante não era do mundo desse mundo. Ele estava com medo, e floguia poucos centímetros sobre a coluna. Eu me senti apenas ao tempo em que momento. Mas eu ouvi-lhe dizer algo como... Fique. Quando eu pensei a minha mente sobre todos os parentes e os irmãos, os irmãos e os irmãs, que eu me coloquei entre os irmãos. Se volante, todos os irmãos e os irmãs conservaram o maior coluna contra mim, por virar da sua vida, só por dizer... Fique. Então, ele também me mortou. Quando eu me perdi, senti o pensamento, eu ainda não lembro que o falcista já veio por minha anima. Ele me informou que, se você pudesse me apoiar, eu devia fazer o escolhimento. Ir ao mais feliz momento da minha vida, em alguns segundos, ou... vender o homem do meu escolhimento. Eu fazia pausa, e lembrei que aquele escolhimento que era o meu escolhimento. Eu escolhi a venda contra aquele animo, e o falcista me sentiu em casa na minha cama. Eu vi o escolhimento ainda estar dentro da porta, que é que o meu corpo faleceu a sua morte. Eu puxei-o para o lado para se tornecer e olhar para mim, porque eu me surpreendi e lhe fazia a porta, rompendo o colo. Tudo que eu posso dizer depois de ver, é... Fique.